Seja bem-vindo, caro irmão, bem-vinda, cara irmã, a esta conversa com o meu povo. Uma oportunidade privilegiada que Deus nos concede para aprender juntos a vida da nossa igreja. Estamos para celebrar a solenidade da Imaculada Conceição. O grande Papa Paulo VI ensinava que o tempo do Advento é o mais propício para se cultivar a devoção à Virgem Maria. Seja pela preparação que a Virgem fez para receber o seu filho, seja porque Nossa Senhora concentra em si tudo o que significou expectativa, esperança, preparação, tudo o que foi vivido no Antigo Testamento em vista da encarnação do Verbo de Deus. Queremos então, com muita alegria, conversar, preparando-nos para esta solenidade. Eu peço a todas as paróquias que no dia de amanhã, 7 de dezembro, véspera da Imaculada Conceição, a Santa Missa à noite ser celebrada com solenidade, Missa para o cumprimento de preceito. E que os horários no dia 8 de dezembro sejam adequados para que o povo de Deus possa participar da solenidade da Imaculada Conceição, que é dia santo de guarda, dia de participação na Santa Missa. É com muito gosto, com muita alegria, que nós nos preparamos para esta solenidade e queremos vivê-la com toda a dignidade. A Igreja celebra a festa da Imaculada Conceição. Podemos então perguntar-nos, antes de celebrá-la, que importância tem a Imaculada Conceição de Maria para a nossa vida? Maria, Santa Imaculada, desde a sua concepção, é um chamado vivo de Deus e um modelo de santidade que traz um apelo forte para todos nós. Por isso, a Imaculada Conceição não é para nós católicos somente um dogma de fé, mas a certeza de que nós também todos fomos pensados por Deus para sermos santos e imaculados. E fomos feitos santos e imaculados no batismo. Para que possamos viver e crer e crescer em Jesus Cristo. A liturgia que a Igreja celebrará no dia da Imaculada Conceição apresenta, na primeira leitura, o livro do Gênesis, um texto que é comumente chamado de Proto-Evangelho. O primeiro anúncio da salvação que se mostra a humanidade submetida ao pecado. E naquele mesmo instante, a palavra de Deus vem à tona como aquela primeira boa nova da esperança, anunciando que a humanidade, como linhagem de uma mulher, alcançará a vitória, esmagando a cabeça da serpente, a cabeça do pecado agressor. A Igreja aplica esta passagem à Nossa Senhora e ao Seu Filho Jesus. Essa promessa divina se cumpre quando Jesus, descendente de uma mulher, vence o pecado, numa vida de perfeita santidade. E o Evangelho que a Igreja proclamará no dia da Imaculada Conceição nos apresenta a cena da anunciação do anjo à Nossa Senhora. Maria e Seu Filho Jesus, expressão do amor misericordioso de Deus que não se esquece da humanidade. Maria está plena da presença de Jesus, não só por ser a sua mãe, mas também por sua fé incondicional em Deus. E ela o seguiu até o caminho da cruz, realizando o seu sim a Deus dado na anunciação. Este sim à consagração de vida que Deus mesmo tinha realizado nela em previsão dos méritos de Cristo, a Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado. Em Maria nós descobrimos hoje a Igreja que acredita na Palavra de Deus e quer estar também ela plena da presença de Jesus. A Santidade de Maria deve impulsionar-nos a viver a nossa vocação à Santidade. Vale a pena voltar os nossos olhos para Maria e fazer nosso o pensamento da Carta aos Efésios, texto que é proclamado, um texto lindo, na festa da Imaculada Conceição. Dando graças a Deus, porque Ele nos escolheu em Cristo para sermos santos e imaculados diante dEle no amor. Todos somos chamados à mais perfeita e total Santidade, como Maria. Por isso, a festa da Imaculada Conceição é um chamado e uma recordação da exigência do nosso batismo. uma vida nova em Santidade, porque nós fomos concebidos como filhos de Deus. Se nos colocamos hoje esta exigência, a celebração da Imaculada Conceição ganha um sentido muito grande para todos nós. E aí algumas propostas de vivência como consequência da Sorenidade e da Imaculada Conceição. A palavra que o Senhor nos diz que fomos feitos através de São Paulo, fomos feitos para sermos santos e imaculados no amor, nos provoca para tomarmos consciência de que não somos chamados a nos acomodar ao nos habituarmos com o pecado. antes é necessário olhar para o alto, pensar o que é melhor, pensar o que é mais perfeito, buscar a santidade, não nos acomodarmos com o pecado. Outra consequência da celebração da Imaculada Conceição e podemos viver essas realidades de hoje até o dia 8 é valorizar aquilo que é bom. Descobrir em nossa vida não só uma proclamação da sujeira, do pecado, da maldade que existem sim no mundo. Não, nós somos chamados a ver o bem, a pôr em relevo o bem, a bondade que existe no coração das pessoas, na humanidade, na vida da igreja e também na vida de cada um de nós. Consequência da celebração da Imaculada Conceição liga-se também àquilo que nós queremos viver no tempo do Advento. Se queremos receber uma grande visita, a visita do Senhor que vem até nós, acolhamos o convite também a buscarmos uma corajosa revisão de nossa vida que deve acontecer através do Sacramento da Penitência para preparar-nos ao Natal. Recomendo que cada paróquia vale para nossa Arquidiocese, mas vale como sugestão também para outros ambientes. Recomendo que cada paróquia tenha suas celebrações especiais do Sacramento da Reconciliação. Já soube de grupos de paróquias que estão organizando também no tempo do Advento mutirões de confissões com a presença de vários sacerdotes para atender adequadamente em tempo oportuno e com as devidas condições o povo de Deus que quer buscar a reconciliação com o Senhor e assim celebrar bem o Natal. Outra consequência da festa da Imaculada Conceição Nós fomos feitos para viver sem pecado Deus não agrada que nós gostemos do pecado que fiquemos quem sabe amassando barro em cima do pecado mas Deus nos quer também vivendo as outras virtudes a serenidade a paciência o dom da alegria especialmente a caridade e temos uma bela oportunidade durante esse tempo de fazer a experiência da caridade e da partilha eu tenho notícias de como foi muito bem participada a campanha que está no projeto Belém em a Casa do Pão no último sábado nas diversas paróquias como tantas e tantas pessoas se dispuseram a participar como instituições estão procurando a Caritas Arquidiocesana de Belém de forma a participarem deste projeto que nós fizemos exatamente para que exercitemos a caridade nosso projeto é muito importante e já demonstrou no ano passado quando foi lançado os seus bons frutos porque ele serve para que nós pratiquemos aquilo que a Escritura diz quem tinha pouco não teve falta aquele que tinha muito não teve sobra vivamos assim este tempo especial da graça e preparemos-nos para a solenidade da Imaculada Conceição permaneça conosco porque daqui a pouco estamos de volta na segunda parte da conversa com o meu povo estamos juntos para tratar os assuntos que dizem respeito a nossa fé e a nossa prática de igreja eu quis preparar a todos na primeira parte de nossa conversa para a solenidade da Imaculada Conceição mas todos entenderão agora porque eu fiz isto com antecedência antes da celebração da grande festa corre por aí uma notícia de uma coisa muito desagradável inclusive com propaganda e quem sabe patrocínio de órgãos oficiais chamada Missa Ecumênica e é bom que todos saibam que não existe Missa Ecumênica pode acontecer momentos podem acontecer momentos de oração ecumênica nos quais estão presentes cristãos de várias confissões aquilo que se apregou e que já se realizou anteriormente nessa cidade chamado Missa Ecumênica é um arremedo de ato religioso eu tenho que respeitar a liberdade religiosa mas eu preciso mostrar a minha indignação com uso indevido inadequado de expressões de ritos e oportunamente foi publicada no dia 30 de novembro uma nota da CNBB a qual se ajunta uma outra nota dos bispos de São Paulo a CNBB na defesa da verdade da liberdade publicou uma nota pastoral destinada aos membros do episcopado do clero religiosos e todos os dias diz a nota da CNBB o uso de nomes termos símbolos e instituições próprias da igreja católica apostólica romana por outras denominações religiosas distintas da igreja católica apostólica romana pode gerar equívocos e confusões entre os céis católicos nestes casos o uso da palavra católico bispo diocesano vigário episcopal diocese clero catedral paróquia padre diácono frei pode induzir a engano e erro pessoas de boa vontade podem ser levadas a frequentar tais templos crendo que se tratam de comunidades da igreja católica apostólica romana quando na verdade não são por essa razão a igreja tem a obrigação de esclarecer e alertar o povo de Deus para evitar possíveis danos de ordem espiritual e pastoral assim temos o dever de alertar os fiéis católicos para a existência de alguns grupos religiosos como é o caso da auto intitulada igreja católica carismática de Belém ou outras denominações semelhantes que apesar de se denominarem católicas não estão em comunhão com o santo padre o Papa Bento XVI e não fazem parte da igreja católica apostólica romana por esta razão todos os ritos e cerimônias religiosas por eles realizados não são ilícitos ou são ilícitos para os fiéis católicos todos todos os atos realizados por estes grupos são ilícitos inadequados impróprios para a participação dos fiéis católicos apostólicos romanos assim sendo recomenda-se vivamente aos fiéis que não frequentem os edifícios onde eles se reúnem e nem colaborem ou participem de qualquer celebração promovida por estes grupos rezemos para que a unidade desejada por Jesus Cristo aconteça plenamente daí o que se intitulou missa ecumênica com uma confusão com cultos de origem absolutamente contrária a vida cristã propagando uma verdadeira confusão religiosa se as pessoas quiserem participar pelo menos acolham o alerta que é feito da parte da igreja católica e quem sabe grupos e pessoas ou instituições até oficiais que acabam contribuindo para a propaganda de tais eventos que pelo menos tomem consciência de que aqui não está não vai participar não vai se envolver a igreja católica e quem participa de tais celebrações tem a consciência clara de que está renegando a sua própria fé a situação é tão grave que os bispos do estado de São Paulo também nesses dias fizeram uma nota que eu achei oportuna para apresentar a todos os fiéis da nossa igreja católica na arquidiocese de Belém nas outras dioceses em toda a Amazônia porque o nosso sinal de TV Nazaré chega a tantos lugares a igreja católica apostólica romana fiel e perseverante na transmissão da fé recebida dos apóstolos está unida ao papa sucessor do apóstolo Pedro e aos bispos em comunhão com ele os fiéis católicos apostólicos romanos reúnem-se também em torno dos padres e diáconos que estão em comunhão com os bispos e foram por eles legitimamente ordenados para os respectivos ministérios atualmente várias igrejas e comunidades cristãs não unidas ao papa e aos bispos em comunhão com ele apresentam-se como católicas católicas apostólicas católicas carismáticas católicas renovadas católicas apostólicas ortodoxas católicas apostólicas brasileiras diversas pessoas iniciativas religiosas são apresentadas como católicas utilizando os mesmos já tradicionais sinais de nossa identidade católica apostólica romana nomes títulos vestes clericais litúrgicas símbolos textos litúrgicos esta falta de clareza no âmbito das organizações religiosas ditas católicas é motivo de perplexidade confusão e desorientação para os fiéis a nós confiados podendo causar dano a sua fé cumprindo nossa responsabilidade tão grave de em nome de Jesus Cristo bom pastor cuidar das ovelhas do seu rebanho conduzindo-as pelos caminhos do evangelho e defendendo-as contra todos os perigos e enganos vimos esclarecer e chamar a atenção para o que se segue declarações dos bispos do estado de São Paulo que faço minhas para os meus fiéis da arquidiocese de Belém e tenho a certeza de que os meus irmãos bispos da província eclesiástica de Belém assinariam embaixo junto comigo nessa declaração somente representam legitimamente a igreja católica apostólica romana os bispos que estão em comunhão com o papo e os sacerdotes e diáconos em comunhão com estes bispos católicos e apostólicos romanos dioceses e parquias e exarcados paróquias e santuários da igreja católica apostólica romana são somente aquelas e aqueles que estão sob a responsabilidade de tais bispos sacerdotes e diáconos é direito dos siéis católicos apostólicos romanos e de qualquer outra pessoa obter informações certas sobre a identidade religiosa das pessoas que representam qualquer religião igreja ou grupo religioso o exercício da liberdade religiosa só é possível mediante essa clara identificação os siéis católicos apostólicos romanos que necessitarem de informações sobre a legitimidade de seus representantes hierárquicos podem obtê-las através dos padres e diáconos das paróquias católicas romanas conhecidas ou através das cúrias das respectivas dioceses recomendamos aos nossos sacerdotes e diáconos que tenham sempre consigo o documento de identidade sacerdotal ou diaconal assinado pelo bispo da própria diocese ou no caso do clero religioso pelo seu superior provincial esclarecemos aos siéis católicos apostólicos romanos e a quem interessar possa que nossa igreja não realiza a não ser em casos especiais batizados casamentos e crismas fora das igrejas e espaços normalmente destinados ao culto e as celebrações sagradas por exemplo e é norma também na Arquidiocese de Belém não realizamos essas celebrações em chacras bufês e outros locais salões de recepções e fique bem claro a Arquidiocese de Belém nunca dá licença para as celebrações de casamentos nestes locais quando alguém se apresentar oferecendo-se para fazer tais celebrações podem desconfiar e podem dizer o arcibispo avisou que padre católico apostólico romano não faz essas celebrações e aquilo que fazem por aí é simulação de sacramento fazem de conta houve um caso de um casamento aqui em Belém um casal entrou nesta história e depois de feito o tal casamento foi procurar a igreja católica para buscar a certidão de casamento e aí tomou consciência de que não estava casado ao contrário tinha só gasto um dinheiro muito pesado e não estava casado e sei de muitas situações que aqui acontecem e se você souber de situações assim pode dizer a esta pessoa você não está casado procure a igreja para regularizar a sua situação continua a nota que faço minha também desaprovamos toda a forma de simulação dos sacramentos da igreja católica apostólica romana assim como a exploração comercial como fonte de lucro da religião e da boa fé do povo afirmamos que ao nosso entender isso é um grave desvio da natureza e da finalidade da religião e desrespeita profundamente a Deus e ao próximo estimulamos os nossos fiéis a se manterem firmes na fé da igreja recebida dos apóstolos e testemunhada pelos santos mártires ao longo da história estejam unidos aos seus legítimos bispos e sacerdotes colaborando com eles na vida e na missão da igreja frequentem as comunidades de fé e caminhem com elas nas paróquias e outras organizações de igreja e busquem todos conhecer mais profundamente o rico patrimônio da fé e da vida cristã que a igreja católica apostólica romana preserva e transmite com fidelidade geração em geração esta nota foi elaborada pelos bispos do estado de são paulo e eu faço minhas todas estas palavras e peço aos nossos cieis que estejam muito atentos recordo que o que eu disse neste bloco do nosso programa é exatamente porque aqui na nossa cidade onde infelizmente nasceram alguns destes grupos a que nós nos referimos aqui na nossa cidade está programada exatamente uma usurpação do sacramento maior da realidade da santa missa que chamaram abusivamente desrespeitosamente de missa ecumênica que os fiéis estejam alertas e não se deixem enganar e desça sobre todos a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém Música Música